Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal de Estaguerra. Nós precisamos conversar um pouco sobre o acordo nuclear que limitaria as possibilidades de construção de um projeto nuclear militar por parte do Irã. Por que eu digo isso? Dia 29 agora, eles teoricamente anunciaram, pelo menos prometeram que vão, às mesas de negociações para tentar voltar ao acordo que foi desfeito no ano de 2018 pelo presidente Trump. A gente nota o seguinte, os dois principais partícipes desse acordo, embora não sejam só eles, é o Irã e os Estados Unidos. Participam também outros países importantes, mas os dois atores centrais são esses daí. O que acontece é o seguinte, o Irã quer que os Estados Unidos levante a maior parte das sanções. Os Estados Unidos quer que o Irã efetivamente pare de enriquecer o urânio. Bom, de 2018 para cá, quando o presidente Trump retirou os Estados Unidos do acordo, o Irã começou a enriquecer novamente. Acredita-se que ele tem uma quantidade que dê para fazer uma bomba atômica? Provavelmente tem. E ele aumentou também a quantidade de equipamento, de instalações capazes de contribuir para o sucesso desse projeto. Ou seja, as coisas pioraram bastante de 2018 para cá. O principal prejudicado mesmo, se a gente for olhar, fazer uma análise muito fria das coisas, os dois principais prejudicados são Israel e Arábia Saudita. São países que não têm boas relações com o Irã, para dizer, o mínimo. E no caso do Irã se nuclearizar, se as coisas, se as tensões se agudizarem no Oriente Médio, a gente não sabe aonde essas consequências podem chegar. Existem uns boatos malucos aí, que teve um terremoto domingo no Irã, e o pessoal fala que foi uma explosão nuclear. Olha, gente, é muito difícil. Vou explicar para vocês por quê. Porque pelo que foi dito, esse terremoto aconteceu em uma camada bastante profunda da crosta terrestre. E até onde se sabe, um dos testes nucleares mais profundos que se fez nos Estados Unidos, é esse que vocês estão vendo aí na tela, foi feito ali no Alasca, e tinha 1.800 metros de profundidade. Ou seja, essa profundidade onde aconteceu o terremoto aí, é bastante remoto, é pouco provável que o Irã tenha colocado uma bomba ali. Lógico que tudo pode acontecer, mas é muito precoce a gente enveredar por essa hipótese. O que a gente depreende de tudo que se estuda com relação ao projeto nuclear iraniano? Se você fizer um estudo sério, sério mesmo, e em fontes sérias, fontes críveis, fontes abalizadas, você vai chegar a algumas conclusões. Primeiro, que ninguém sabe em que pé está o projeto nuclear iraniano. Ninguém sabe. Acredita-se que eles têm material talvez suficiente para uma bomba, mas não se sabe se isso é certo ou não. Uma outra coisa que se tem certeza, essa se dá para ter certeza, é que o Irã tem capacidade de fazer uma bomba nuclear. Ele tem técnicos nucleares para isso, tem instalações, tem gente capacitada. Então muita gente vai falar, mas Israel matou os cientistas, eles mataram 6 ou 7 cientistas. Isso não é suficiente para parar um projeto, ainda mais para o Irã. Preciso relembrar, gente, que entre 1980 e 1988, o Irã travou uma das guerras mais violentas do século passado contra o Iraque. Foram 8 anos de guerra, milhares de iranianos morreram e o país não mudou as suas políticas. Então eu acho pouco provável, acho muito remoto, acho meio até fantasioso, que o assassinato de alguns cientistas vai deter um projeto que tem esse apoio nacional, essa vontade do país de fazer. Aí a gente entra numa coisa que é realmente uma dúvida. Capacidade do Irã fazer a bomba, a gente sabe que ele tem. Se ele já fez ou não, nós não sabemos. Mas a grande dúvida de tudo isso, a grande dúvida, o que ninguém consegue responder, é difícil você desvendar isso, é saber se o Irã quer ou não concretizar o seu projeto nuclear. Por quê? Porque a relação custo-benefício para eles não é favorável. Enquanto eles ficarem na expectativa, eles conseguem extrair muitas concessões. Se o Irã se assumir definitivamente com uma potência nuclear, ele perde um pouco do poder de barganha deles. Agora, uma outra coisa que se tem certeza também, é que independente da veracidade de todos os dados que eu citei aqui para vocês, o Irã ganha tempo, ele joga com o tempo. Já se notou isso daí, ele joga com o tempo. Ele protela, ele sai, ele promete que vai e depois não vai, ele faz novos pedidos que os americanos e ocidentais não vão atender. Enfim, é muito difícil negociar com esse pessoal. O que o Trump não conseguiu calcular, dada a falta de experiência dele em política externa, essa aqui é uma realidade, o Trump era pouco experiente em política externa, o que ele não conseguiu avaliar, ou não foi bem passado para ele, ou seus assessores não conseguiram ver isso, é a dificuldade que se teve para se chegar ao acordo de 2015, esse acordo que ele desfez. Ele não entendeu isso, que ele estava desfazendo uma coisa que foi muito difícil de ser concretizada. E a administração Biden agora está suando a camisa aí para tentar refazer esse acordo. A gente vê que não só o Biden, como a Europa Ocidental, tem uma vontade muito grande de renegociar esse acordo. Esse é um lado agora. O que aconteceu de lá para cá, que melou tudo, foi que primeiro, os chineses hoje são grandes parceiros dos iranianos. Então eles suprem uma deficiência muito grande na economia iraniana em termos de divisas, que as sanções estavam prejudicando, mas hoje o Irã tem a China. Essa já é uma coisa. Acho que o Trump não calculou isso naquela época. Ele achou que o Irã cairia pura e simplesmente por sanções. Já se passou três, está indo para quatro anos aí. E isso não aconteceu. Eu devo lembrar uma coisa também, gente. Sanções, o advento, a pressão através das sanções, é muito difícil você derrubar um governo com isso. Eu diria pelo seguinte, vocês pegam aí Cuba. Faz 60 anos que tem o embargo, não caíram. As sanções não impediram a Coreia do Norte de se nuclearizar. Nem de haver o golpe de Estado aí em Mianmar, os militares continuam firmes e fortes lá. Então, talvez a única saída seja essa que russos e chineses propõem, no sentido de negociar. Eu acho que nós teremos um mundo um tanto quanto melhor se os países pararem de se meter em assuntos internos, nessas grandes potências, deixarem de se meter em assuntos internos de outras potências, de outros países. O Irã, no caso da bomba nuclear deles, faz um certo sentido, porque ele tem vizinhos bastante complicados ali. O Irã é vizinho do Paquistão, é vizinho da Turquia, está próximo a Israel, vizinho dos iraquianos, próximo a Arábia Saudita, próximo da Rússia, etc. Ele só tem vizinhos complicados. Então, faz bastante sentido, no caso deles, eles pensaram em um projeto nuclear. Não estou dizendo que isso legitime totalmente, mas faz sentido. O país já foi invadido, sofreu uma invasão pavorosa nos anos 1980, então é necessário entender o lado deles. Com relação às negociações que vão se iniciar daqui a 15 dias, agora no dia 29, a visão que a gente tem aqui é bastante pessimista. Não acho pouco provável, que vá sair alguma coisa de positiva dessas negociações. Primeiro que eu acho difícil o iraniano, já na primeira vez que ele senta para negociar, ele decidir alguma coisa. Eu acho que é pouco provável que saia alguma coisa daí. Mas, se eles forem, se nada mudar até lá, se eles forem, sentarem e começarem a negociar, já é um começo. Como diria Winston Churchill, não é o fim, nem o início do fim, mas é o fim do começo. Pessoal, nós separamos diversos livros da Amazon falando sobre a bomba atômica para vocês. O destaque é Trinity, que conta o projeto nuclear americano, e é em quadrinhos, mas não é só isso. Já a Fortaleza de Inverno trata-se da tentativa dos aliados em sabotar os projetos nucleares da Alemanha nazista. Triângulo de Ken Follett conta o projeto nuclear israelense. E vocês têm outros títulos também, falando sobre a rendição do Japão, personalidades ligadas à bomba atômica, etc. Tudo isso na nossa lista de desejos da Amazon. E todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na lista de desejos, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, vamos aguardar o desenrolar desses acontecimentos no Irã. Porque uma coisa é certa, se o Irã se nuclearizar, muda totalmente a geopolítica do Oriente Médio e talvez do resto do mundo. Então, daqui a pouco a gente volta com outros vídeos. Eu quero lembrar para vocês que agora tem o grupo do Telegram da Casa dos Três Lawais. O que é a Casa dos Três Lawais? Para quem não conhece, é um site, tá? Onde nós disponibilizamos todos os cursos do canal e parceiros. Lá vocês encontram cursos sobre a China, sobre a Rússia, sobre inteligência. Tem muita coisa, tá? E o link para o Telegram da Casa dos Três Lawais se encontra aqui na descrição. Então, a gente volta daqui a pouco. Sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.